Quem é cristal, foi claro que é vencedor, por um fã de nós! Qual é que é a Vila Velha? Vila Velha! 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 O que está dizendo se é gente empacarada? Quem é que troca uma energia dessa por meia dúzia de partidura, velho? A última que eu tinha brincado ali tem a bunda, ônibus. E eu digo Raha! Tem eu digo Raha! E eu digo Raha? Ah, ah, ah... E eu digo Raha! Tamo votando pra poder! Tamo votando pra poder! Tamo votando pra poder! É tudo alto astral, é tudo tão legal Alta astral, caralho Alta astral, caralho Alta astral Alta astral, caralho Alta astral, caralho Alta astral Alta astral Tchau, tchau.